Mas que dia é este? Que dia? Dia inspirador. Começou no Porto, num encontro de 4, 5 centenas de cientistas no Rivoli, nas Jornadas da Ciência, como aqui já foi evocado, naquilo que é uma homenagem a José Mariano Gago, às Jornadas que arrancaram, era Presidente da República o Presidente Mário Soares e o Primeiro-Ministro Cavaco Silva, em 87, e 30 anos depois, o balanço do que foi feito e a projeção para o futuro. E, portanto, uma manhã começada no domínio do conhecimento, que é inseparável da inovação. E agora o encontro com os grandes protagonistas do futuro, da economia, da sociedade, da comunidade portuguesa, que são os empresários. no quadro desta reunião magna da Cotec. E não há como não louvar os atuais responsáveis da Cotec Portugal na pessoa do seu Presidente, Dr. Francisco Lacerda. Tem sido um mandato notável. Notável. Ele já o disse porque a reorganização interna, a viabilização financeira, a celebração de morando com o Estado, mas eu juntaria a presença portuguesa altamente prestigiante no encontro de Madrid. Eu ouvi a sua amastade do Rei, como ao Presidente da República Italiana, os maiores incómios à presença portuguesa. E conseguiu-se, já aqui foi anunciado e bem, o que parecia impossível. Para recuperar o atraso da reunião de Madrid, Portugal ofereceu-se para organizar, em menos de um ano, eu diria em poucos meses, o novo encontro da Cotec Europa no nosso país, no final do ano. Isto mostra uma inventiva, um dinamismo, uma capacidade de concretização notável da Cotec Portugal. E que corresponde à imaginação, à criatividade, à inventiva dos nossos empresários. E por isso eu saudaria, de imediato, os vencedores dos prémios. Que todos, eu sou considerado Presidente dos Afetos, me dizem qualquer coisa em termos de afeto. Começarei pelo afeto de um hipocondríaco, sempre que se trata de uma nova técnica num domínio tão específico, mas importante, como é aquele que justificou o novo prémio. Mas continuaria depois, pelo contributo do vencedor da menção honrosa, num domínio que bem conheço por uma função que exercia até sempre Presidente da República, e que era um problema para quem produzia cortiça e para quem tinha de trabalhar cortiça. E que foi resolvido, e já está resolvido, pela inventiva nacional. E que culmina, nesse acaso feliz, de poder abraçar um amigo de adolescência, na ocasião em que o prémio maior, hoje distribuído, celebra, vejam bem, inovação, e portanto futuro, numa empresa antiga, clássica, com 70 anos. E portanto, capacidade de reinvenção, de reinvenção, de reinvenção, a pulso, por determinação, de quem é empresário. E que aposta tudo naquele produto. E que o vê vencer, não apenas este prémio, mas vencer, nos confrontos diários, do mercado, lá fora e cá dentro. permitam-me, portanto, que neste contexto, eu aproveite, a reunião de tantos empresários notáveis, para refletir convosco um pouco, sobre a economia portuguesa. E a primeira reflexão é esta. Portugal já sabia, mas os tempos têm confirmado. Cabe aos empresários, o papel maior, no avanço da nossa economia, da nossa sociedade, e da nossa comunidade. Não cabe ao poder público. Não cabe ao poder político. Tem uma missão importante, sem dúvida, que lhe está assinalada pela Constituição. Mas quem cria riqueza todos os dias, são empresários e trabalhadores. São as empresas de Portugal. E esse é um dado adquirido. Que não muda com presidentes, não muda com governos, não muda com orientações conjunturais. É um dado estrutural da sociedade portuguesa. Uma outra reflexão é a seguinte. conjunturalmente, a nossa economia está a virar. Nós já tínhamos essa intuição há seis meses. E mais claramente, há quatro meses. Mas temos hoje a certeza de que está a virar do ponto de vista conjuntural. e vale a pena olhar para os sinais dessa viragem. Primeiro sinal, foi possível estabilizar politicamente o país. Sem estabilidade política e institucional, não é possível apontar a economia para um futuro promissor. foi possível estabilizar em vários domínios legislativamente o país. Foi possível estabilizar em termos de paz social o país. foi possível estabilizar em termos de legislação laboral o país. E todos os esforços estão a ser feitos para estabilizar em termos fiscais o nosso país. E todos sabemos que constrangimentos essenciais para os empresários são os que passam pela instabilidade política, a instabilidade legislativa, a instabilidade laboral, a instabilidade fiscal. Depois, foi possível aumentar o amor próprio nacional. O que é um dado crucial para todos nós. Num povo capaz de fazer o que fez ao longo da sua história, a tendência para uma baixa autoestima é crónica. Injustificadamente, tudo se fez e se faz para ultrapassar essa limitação que os empresários sabem que não têm razão de ser, mas que muitos outros no nosso país consideram que é uma maneira atávica de comportamento nacional. Em terceiro lugar, consensualizou-se a necessidade de finanças sãs. Não era um consenso nacional. Todos nos lembramos do tempo em que, falando com alguns parceiros europeus, eles elegiam como uma das prioridades as finanças sãs e como nós estávamos habituados a conviver com a ausência dessa prioridade. hoje é uma prioridade que não depende de estados de alma, políticos, partidários ou de parceiros económicos e sociais. É uma base fundamental de credibilidade interna, externa da economia portuguesa. E todos esperamos, muito em breve, a consagração europeia de um esforço que foi feito ao longo de sucessivos anos, mas que se converteu num consenso nacional. Olhou-se para uma prioridade que todos desejaríamos evitável, mas que se tornou premente a consolidação do sistema bancário. Não é possível avançar com uma economia virada para o futuro sem capacidade de financiamento interno. Isso implicava, em muitos casos, por fim, a indecisões na estrutura do capital, na liderança de entidades fundamentais no nosso sistema bancário, na reestruturação e recapitalização de várias dessas entidades, na aproximação do termo de processos complexos vividos ao longo dos últimos anos. Batalha difícil, batalha travada durante este último ano, batalha continua a ser travada e é fundamental como sinal de viragem da economia portuguesa. Mas, para além disso, para além disso, olhou-se com atenção para a questão do emprego. E os primeiros números mostram criação de emprego e diminuição de desemprego. Percebeu-se que não é sustentável todo o esforço feito sem crescimento económico. Esse crescimento económico não podia basear-se apenas em fenómenos muito importantes no contexto conjuntural externo, que propiciaram um salto no nosso turismo, ou até a conversão de Portugal em certa medida num país na moda. Pela segurança, pela paz social, pela proximidade, pela hospitalidade, pelas condições de entruzamento e de fixação de novos investidores, não apenas imobiliários, mas noutros domínios. mas tudo isso exigia confiança e a confiança é o bem mais difícil de construir e é mais fácil de perder e houve um esforço para reconstruir confiança. E o crescimento económico supunha para ser são ele próprio uma base de investimento e de exportações que constituem também uma realidade inevitavelmente consensual na sociedade portuguesa. Investimento e exportação que são indissociáveis de conhecimento e inovação. Começamos a encontrar alguns sinais estimulantes em termos de crescimento. Ponto é que eles se confirmem e acelerem ao longo deste ano 2017. e depois a inovação e o conhecimento. Nós sabemos como são fundamentais. O presidente da Cotec de Portugal recordou-o e o estudo aqui apresentado sobre o salto da PMEs no sentido de se aproximarem de uma situação em termos de dimensão e de relevância económica que possa contribuir para o crescimento do produto interno bruto é um vetor essencial também nessa aposta em termos de crescimento. em 87 na sua intervenção o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva dizia reliu há pouco que é inevitável que caiba no futuro no domínio da ciência um papel fundamental ao setor privado ao investimento empresarial e que a visão de que seria apenas o Estado seriam apenas entidades públicas quando muito apoiadas em fundações ou associações de fins não lucrativas a fomentar o conhecimento e a inovação era uma visão limitada e limitativa os 30 anos envolvidos demonstraram isso mas tem de si mais longe foi aqui dito só em alguns desportos e são poucos existem empates que são quase sempre derrotas ou vitórias disfarçadas em matéria económica como financeira como política como social empatar é perder continuar a fazer o mesmo da mesma forma é não afrontar o futuro o desafio é inovar e portanto vencer também no quadro destes sinais naturalmente que se olhou para os encargos da dívida da dívida das famílias das empresas e da dívida pública e essa é uma realidade que naturalmente tem muito a ver com a capacidade de termos finanças sãs de afirmarmos a confiança interna externa porque se traduz imediatamente na reação dos observadores e investidores relativamente à economia portuguesa mas também tem muito a ver com a diversificação da estrutura da dívida com o aparecimento de novos compradores mesmo fora do quadro europeu há realidades emergentes essenciais que não podem ser esquecidas a juntar aquilo que todos esperamos seja um futuro imediato mais promissor no quadro da União Europeia perante este conjunto de sinais e poderia acrescentar outros de natureza social há três atitudes que devemos evitar a primeira atitude é perdermos tempo a descobrir quem teve o mérito de que todos tivemos o mérito de tudo estar a comparar méritos é uma perda de tempo prefiro dizer os portugueses são os grandes ganhadores desta viragem hora iniciada a segunda tentação que devemos evitar é de negar a realidade por muito que nos custe a vida é assim tantos de nós trabalham profiadamente por um objetivo e depois veem aqueles que nos sucedem os nossos filhos os nossos netos aqueles que nos sucedem na academia nos locais de trabalho acabarem também por seu mérito por poderem atingir realidades que nós não podemos atingir não vale a pena nesse quadro negar essas realidades elas existem e são boas para todos a terceira tentação temos de evitar é do deslumbramento que às vezes é um pequeno pecadilho nacional é o de considerarmos que aquilo que aconteceu ou está a acontecer e que parece continuar a acontecer por si só basta e esse deslumbramento acaba por travar a nossa inovação travar a nossa capacidade de luta e a nossa disposição de afrontar o futuro pelo contrário devemos é perguntarmos como é convertermos aquilo que é conjuntural em estrutural quais são os problemas estruturais para que vamos olhar agora com mais atenção desaparecido o sufoco conjuntural o problema da natalidade o problema de algumas estruturas condicionantes no domínio da justiça ou no domínio administrativo problemas têm a ver com sustentabilidade de sistemas sociais como a segurança social ou a saúde problemas têm a ver com maior aposta na inovação e no conhecimento e ao mesmo tempo na competitividade do nosso tecido empresarial se quiserem de todo o nosso tecido social essas são realidades estruturais muito antigas muito antigas não têm 5 anos nem 10 nem 15 nem 20 nem 30 nem 40 algumas são seculares outras não chegam a isso tem muito a ver com a nossa história com a nossa biografia e é virar-nos para essas realidades é evidente que pelo meio há ciclos eleitorais há ciclos eleitorais com a legitimidade de cada qual valorizar aquilo que considera mais importante do seu ponto de vista mas os ciclos eleitorais passam e as questões estruturais permanecem e por isso urge olhar para o médio e para o longo prazo como aqueles que aqui estão olham permanentemente da sua vida empresarial mal andariam se olhassem para o dia seguinte para a semana seguinte para o mês seguinte para o semestre seguinte até para o ano seguinte mal andariam ninguém gera uma instituição nessa base e por isso por isso é preciso que nesses dados estruturais naturalmente vão brotando os consensos primeiro negados depois admitidos timidamente a seguir implícitos e depois progressivamente explicitados esses consensos vão-se formando pela própria lógica da realidade pela lógica das coisas com paciência mas com determinação e neste quadro a Cotec tem um papel fundamental aqui foi dito é bom que o atual presidente da República seja presidente honorário os anteriores foram presidentes da Assembleia Geral e foram empenhados eu lembro o empenhamento do presidente Cavaco Silva na Cotec e a visão prospectiva do presidente Jorge Sampaio quando imaginou uma realidade como a Cotec porque os presidentes têm mandatos que por definição em democracia são transitórios e o objetivo da Cotec é um objetivo duradouro muito mais duradouro é um objetivo transversal é um objetivo universal universal no sentido de cobrir o maior número de empresários em Portugal e de estar aberto ao universo é um objetivo mobilizador é um objetivo pedagógico é um objetivo de todos os dias como a vossa o vosso trabalho é de todos os dias o presidente o presidente da República em cada momento o que deve fazer é pensar no interesse do país e naquilo que dependa dele contribuir para no plano da conversão do conjuntural em estrutural garantir garantir que os sinais que há do país a virar se traduzem de forma sustentável num país competitivo lá fora e realizado cá dentro garantindo a estabilidade política a começar na estabilidade da legislatura garantindo a concertação social e por essa via a paz social possível garantindo a estabilidade legislativa laboral e fiscal para além das vicissitudes próprias das disputas partidárias e de parceiros e eleitorais apostando e apoiando uma aposta na inovação e no conhecimento e sobretudo sempre afirmando a autoestima nacional afirmando de vez em quando quando essa autoestima atinge o deslumbramento e euforia excessivas colocando um pequeno travão para que o estarmos perto do céu não nos tire a noção que devemos ter os pés na terra mas isso apesar de tudo é uma forma também de construir o amor próprio nacional eu recordaria que um grande filósofo talvez o maior filósofo português vivo Eduardo Lourenço no 10 de junho de 2009 realizado em Faro para esse Sérgio Júnior fez um pequeno depoimento que passou num documentário em que dizia isto Mourinho e que o dizia era Eduardo Lourenço Mourinho o treinador de futebol representa de certo modo uma exceção representa o paradigma pouco português de autoafirmação o paradigma pouco português de não ter pudor de manifestar publicamente o orgulho de se considerar especial o professor Eduardo Lourenço estava a pensar em Mourinho eu estou a pensar também nos empresários portugueses eles no dia a dia da sua atividade não têm pudor de se considerarem muito especiais estão todos os dias a fazer um Portugal muito especial e é isso que o presidente da república aqui também vos queria agradecer muito obrigado